Foi preso, então, Flotone, o homem suspeito de uma tentativa de homicídio e de atear fogo em uma casa e numa borracharia. A ação criminosa foi registrada na Serra do Honório, às margens da BR-116, e o Fantone Piaça está chegando aqui para contar desse caso, Fantone. Há pouco eu falava aqui do homem que foi golpeado com a chave de grifo, mas tem gente que taca fogo também nas coisas, né? É, Nicometes, a disposição das pessoas para praticar um crime, às vezes, não tem limites. A polícia militar prendeu no final da manhã de ontem um cidadão que é suspeito por tentativa de homicídio e também atear fogo na casa e numa borracharia na BR-116, na Serra do Honório, zona rural de Teoflotone. Vamos lá. Tudo começou quando duas pessoas em uma motocicleta chegaram na casa do dono da borracharia, arrombaram a janela, o cidadão, a vítima, estava a assistir à televisão e eles efetuaram vários disparos de arma de fogo. Felizmente, Nicometes, os tiros não acertavam a vítima, que fugiu pelos fundos, se escondeu no matagal e ele pensava que tivesse ficado livre do ataque. Que nada. Os suspeitos ainda atearam fogo na casa dele e na borracharia deixaram tudo em chamas, nós temos as imagens aí, deixaram tudo em chamas e fugiram. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados e resolveram a situação parcial no local, né? O fogo na casa foi apagado e aí a polícia começou os levantamentos, conseguiu a identificação dos dois suspeitos e começou a fazer a verificação. Onde é que esse cidadão está? E aí houve uma denúncia anônima de que ele estaria num bairro na Zona Norte de Teoflotone, os policiais foram até lá. E quando chegaram, aí começou aquela situação. O suspeito, quando se viu cercado pela polícia, começou a entrar de casa em casa, pula muro, salta muro, entra em casa, sai de casa. E aquele acompanhamento até que, em determinado momento, ele machucou o pé. A partir daí, não teve como continuar a fuga. Ele foi preso, foi levado primeiro para um atendimento médico e depois para a delegacia. Segundo a polícia, além dessa suspeita, do tentativo de homicídio, atiar fogo na casa e na borracharia da vítima, por razões pessoais, há uma possibilidade de uma disputa em atividade do tráfico de drogas. Esse cidadão também é muito conhecido no caderno policial. Ou seja, tem várias ocorrências por tráfico de drogas e também por crimes de roubo, né? É, é o histórico, né? É como se a gente estivesse apresentando aqui currículo, vitae das pessoas, né? Ligado ao crime, a gente não gosta disso, né? Mas é o que a polícia informa, ó. O Lano tem essa capitulação, tem essa, 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 essa. E são crimes de penas brandas que a pessoa vai lá, responde, sai rápido. Continua reiterado, às vezes, cometendo o crime, fazer o quê? É. Fã Antônio, obrigado. Daqui a pouquinho você está de volta.